Tudo o que eu fizés E tudo o que eu dissés Tudo o que eu pensás Não vai mudar O meu amor Não vai mudar O que eu senti Quando te ouvi, Senhor Dizer pra mim Filho, eu te amo O que me une a ti Não pode se romper Laços de amor Que ninguém pode desatar Não me importo de sofrer Se ninguém compreender E me acusar O nosso amor, Jesus Ninguém destruirá O amor que une os nossos corações Não foi formado por opiniões De quem o inimigo levantar Para me acusar Os dias vão passar Que o amor que nos uniu na cruz Jamais será quebrado Jamais será quebrado Não foi formar Não foi formado por opiniões Não foi formado por opiniões Eu sou eternamente conquistado Eu sou eternamente conquistado Eu sou eternamente A CIDADE NO BRASIL